É que eu tava falando de nome, né? Nome é foda. Igual o Degueda. Degueda não é nome. Não sei se vocês sabem. Tem gente que acha que Degueda é sobrenome. Um dia a pessoa achou que era Maurício, Degueda do quê? Falei, fia, Degueda não é sobrenome. Degueda é apelido. Apelido que eu ganhei lá na Quebrada, lá onde eu moro. Porque eu sou da Zona Sul. Arastuba é um dos poucos lugares que a Zona Sul é periferia. Zona Sul de São Paulo é... Você morou lá? Você morou lá? Você era caseiro onde lá? Não, fio. Fio, você era... Fio, fio. Fala, não. Pelo amor de Deus. Tá, tudo bem. Foco. Foco. A Zona Sul de São Paulo é o Morumbi. A Zona Sul do Rio de Janeiro seria o Leblon. A Zona Sul de Arastuba é o Claudio Norsintia, o Traitu. É sério, é sério. Não é zoeira, não. Degueda é um apelido que eu ganhei lá na Quebrada. Eu era molequinho, pivetinho de tudo. Aí, um cara, ele não sabia falar meu nome. Porque ele falava... Em vez de falar Maurício, falava Maru Wilson. Juro. O que eu mais ouvi foi o Maru Wilson na minha infância. Márcio, Marcelo. Aí, um dia, ele chegou em mim. E aí, Degueda? Aí, o pivetinho, eu falei... Degueda? Aí, ele, por quê? Não gostou? Falei, carai, que apelido top, viado. Top, viado. Top. Cheguei em casa, entrei no Google. Degueda, que que porra é essa? Não é nome de atriz porno, não é palavrão? Vou usar essa bosta aí, então. Entendeu? E pegou a Degueda. Degueda é normal. Quer ver o dia que chegaram a minha mãe, velho. Coitada da minha mãe, mano. Pô, minha mãe. Minha mãe não sabia do Degueda. Porque eu tenho o mesmo nome do meu pai. Então, eu tenho o Júnior no final. Ela me conhece como o Júnior desde a minha infância. Aí, um dia, chegou. Você que é a mãe do Degueda? Ela, Deus, me livreguarde. Mano, isso não tava no roteiro. Não, na moral, não tava no roteiro isso aí. Não, na moral, não tava. Só que tem nomes piores. Entendeu? Eu até vou falar de bullying de nome. Porque é o seguinte, uma vez, eu tava essa semana, né? O rapaz foi e falou, ó, eu queria três ingressos. Só que eu não tinha ingresso na mão. Entendeu? Eu tinha que pegar lá em casa. Aí, eu falei, faz o seguinte, eu vou anotar o seu apelido, o seu nome. E depois eu te trago. Falei, como é que eu posso anotar o seu nome aqui? Aí, ele falou assim, anota isso, Saruê. Não, não aplaude não, que é de você que eu tô falando. Não aplaude não, essa é falsidade. É de você que eu tô falando mesmo, cuzão. Não quer participar do show? Vai entrar no show agora. Vai pegar a mão do seu otário. Aí, ele falou assim, Saruê. Aí, eu... Eu pensei comigo. Será que é o mesmo cara que deu o nome de degueda? Pá, beleza. Pô, tá, continue. Aí, eu falei, irmão, não tem um nome. Me fala seu nome, que é mais fácil, às vezes, Saruê. Você meio que dá uma desbaratinada, né? Pô, Saruê, ninguém conhece, né? Às vezes, eu não vou lembrar. Me fala seu nome. Aí, ele falou assim, Gilmar. Aí, eu anotei, Saruê. Agora, pode aplaudir, se quiser. Agora, tá bom. Vai aplaudir. Tá bom, beleza. Tá bom. E eu tenho um tio que trabalha naquele cartório que dá o nome pras pessoas, sabe? Quando a pessoa nasce, a criança nasce, vai lá dar o nome pra criança. Meu tio falou, você não trabalha aqui comigo essa semana? Só pra poder cobrir um rapaz que tá de folga? Pegou uma semana de folga aqui pra tal. Eu falei, beleza, eu vou. Só que você fica ali, por mais que nasçam muitas pessoas, não é toda hora que vai gente no bagulho. Aconteceu, era das oito às cinco. Fiquei lá de boa, bem hétero, jogando Clash Royale. Aí, beleza. Aí, deu cinco pra cinco, me chega um casal, uma criança de uns dois, três anos e um nenê. Aí, beleza. Você já fala, ô, boa tarde, boa tarde, tal, boa tarde, tal. Vai registrar a criança? Sim, sim, é uma menina, tal. Nome do pai? Ah, nome do pai é Carlos. Carlos, tá lá, Ana. Nome da mãe? Ah, meu nome é Ana, não sei o quê. Qual que é o nome da criança? Ela, Aris, Lohane e Michele. Eu leio, eu só conseguia pensar em três palavras. Sangue de Cristo. Aí, eu... Não, mas você tem que manter a postura. Você vai falar pra pessoa que o nome da criança é horrível? Porra. Eu sou degueda, ele é saruê. Foda-se, Aris Lohane. Aí, eu falei assim, beleza, né? Eu vou pular o Aris Lohane, eu vou pro Michele, que Michele deve ser fácil. Como se escreve Michele? M-I-C-H-E-L-E. Michele. É assim. Pra mim, é assim, o mais básico do Michele. Aí, eu falei, tudo bem, vamos fazer o seguinte? Eu vou colocar primeiro o segundo nome, depois eu coloco o primeiro nome. Michele é... Eu falei, como é que se escreve Michele? Ela, não, é um pouquinho diferente. Aí, eu pensei. Aí, eu comecei a cantar. Senhor, põe teus anjos aqui. Senhor, põe teus anjos aqui. Falei, como é que se escreve Michele? Soleta pra mim. Ela, M-I-T-C-C-H-L-Y-I-L-E. Michele. Aí, eu falei, moça, isso não é Michele. Isso pode ser qualquer nome em árabe, mas Michele não é. Aí, eu falei, tudo bem, tentei escrever o Michele lá dela, escrevi lá. Aí, eu falei, como é que se escreve a Liz Lohane? Ela, Liz Lohane é normal. Falei, seu cu que é normal, Liz Lohane. Galera, fiquem com o próximo comediante. Ele, pela primeira vez no palco, Ivo Lucas! Tchau! 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 O que é isso?